Olá a vocês, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela da Turma de Rádio, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, infelizmente ainda vivemos na época da pandemia e do isolamento social, mas tivemos uma notícia muito boa recentemente, a governadora estimou que o tempo de volta aos conteúdos presenciais, está para o dia 14 de agosto, então assim, é uma previsão muito boa, muito otimista, então espero que depois da reabertura do comércio, a gente não tenha muitos casos aí de aumento do gráfico da Covid, então assim, a gente está à torcida porque eu não vejo a hora de encontrar vocês e a gente poder fazer vários conteúdos práticos, certo? Então é importante que a gente vá fazendo outras alternativas, né? Vá fazendo os conteúdos gravados, como é o caso triste, e vá fazendo os conteúdos ao vivo também, né? É importante, então quando tem sempre um conteúdo prático, eu sempre procuro trazer para vocês um conteúdo ao vivo, né? Até porque fica fácil de, quem é mais experiente, trocar experiências, né? Trocar figurinhas e as dúvidas, né? Quem tem dúvida, para sanar logo, fica bem fácil e melhor a interação com vocês, tranquilo? Então, espero que vocês gostem do conteúdo online de hoje, e é isso aí, partiu a apresentação online de hoje. Bom, pessoal, no conteúdo online de hoje, né? Daremos continuidade ao módulo de redes, né? Então assim, a gente vai dar continuidade ao módulo de redes, né? Vamos ver algumas coisas bem interessantes, né? Como funciona por baixo dos planos, né? As redes de computadores, a gente vai estudar um pouco sobre um protocolo de comunicação bem específico, então acho bem interessante que vocês leiam sempre a observação que está no final desse slide, né? Lá no cantinho aí da nossa telinha, né? Atenção, leia o material antes de visualizar o conteúdo lá, então dá uma parada aí, certo? Olha as páginas aí da 218 a 224, que é bem interessante pra vocês terem uma noção, né? Então assim, sempre eu falo, pessoal, pra vocês, dá uma clareada quando a gente dá uma lida prévia no conteúdo, né? Então a gente já prepara ali o nosso comento, nossa cabeça, então a gente já consegue ver de outra forma, né? O conteúdo, então eu sempre dou essa dica pra vocês. Então quem chegou aqui, espero que vocês parem, dêem uma pausa aí no nosso conteúdo online, relaxem, respirem e lêem nas páginas que eu recomendei pra vocês e tentem fazer essa estratégia e vejam se melhora ou não e me passo feedback depois. Bom, pessoal, revisão do conteúdo online anterior, né? O que nós vimos no conteúdo online anterior? Vimos os padrões de cabos e conectores, né? Então assim, vimos os tipos de cabos, STP, UTP, fibra, fibra rota, né? Vi umas questões dos conectores, falei dos conectores RJ45 e RJ45 macho, RJ45 fêmea, né? E falei também dos hubs, dos switches, dos routers e bridge. Bridge, eu não foquei muito, foquei mais em hub, switch e router. Quais são os mais importantes? Switch e router, que é o que vocês vão ver de fato na prática. Hub serve pra quê? Simplesmente fazer uma comunicação entre os computadores, mas tem um defeito, né? Ele vai compartilhar o mesmo barramento. Professor, o que isso quer dizer? Que se os dois computadores mandarem um pacote ao mesmo tempo, isso pode gerar um conflito na rede e a rede simplesmente parar, certo? O switch já é diferente. Ele pode ter a mesma estrutura física, mas ele tem outra inteligência. Ele vai já fazer o controle nas portas, né? E vai controlar e vai conseguir trabalhar com múltiplos pacotes. Ou seja, se você enviar vários pacotes ao mesmo tempo com o switch, ele não vai travar a rede. Assim, pode travar, pode, mas assim, se algum pacote colidir, ele vai, não vai ter problema tanto quanto o hub, certo? O router, ele já vai trabalhar de outra forma, né? Fazendo roteamentos entre redes. Professor, que danado é roteamento entre redes, né? Lembra aí pra mim? Roteamento entre redes, nada mais são que interligações entre redes. Ou seja, a sua rede, da sua casa, que tem aí seu roteador, da brisa net, o telecom vivo ou outra operadora, certo? Ele vai encaminhar um pacote pra outra rede que a gente chama de internet. Ou seja, esse caminho aí, essa interconexão entre outra rede, é feito por um roteador. Sem um roteador, era impossível fazer essa conexão, tranquilo? Falamos de dois tipos de switches e routers, né? Bem específicos. Falamos dos gerenciáveis, né? Falamos dos switches e routers gerenciáveis. Professor, o que diferencia um switch não gerenciável de um switch gerenciável? Um switch gerenciável, você consegue ter dados e configurações de um equipamento, seja roteador ou switch, que você não tem um gerenciável. mais, professor, que tipo de configuração? Você tem como visualizar dados de quanto está passando de tráfego na sua porta, qual porta está ativa e qual porta não está ativa, você consegue fazer bloqueio de porta, você consegue fazer com que um usuário se autentique usando determinados horários nessa porta específica. tem um setor de RH que só trabalha das 14 às 16 ou das 14 às 18. Então tem uma pessoa no RH que só trabalha nesse horário e ela tem que ter conexão só nesse horário. Então tem como habilitar regras para esse usuário em específico só conseguir acessar a internet nesse determinado horário. então os routers e os switches que são gerenciáveis que tem o poder e a capacidade de fazer isso. Então essa é a grande diferença. Professor, o não gerenciável é possível fazer isso? Não, não é possível. O não gerenciável você só vai plugar lá na rede e ele vai funcionar ali como uma espécie de extensão. Então assim, quem usa a extensão em casa sabe que é plugar na tomada, plugar vários dispositivos e está todo mundo conectado com a energia. que é uma espécie de extensão aí, os não gerenciáveis, né? Tá, tema de hoje, né? Então o que a gente pretende falar hoje, né? Pretende falar sobre o protocolo TCP, IP, né? Protocolo DHCP e as classes de IP, né? E classes de rede. Então assim, é bem interessante para vocês saberem como funciona a comunicação dos computadores, né? E qual a importância de ter os protocolos nas vidas da existência das redes de computadores. Tá. Uma pergunta, né? Sempre, professor Lange, danado é isso. Eu sempre venho com essa danada nessa pergunta. Sempre eu gosto, pessoal, porque vocês ficam refletindo e começam a entender do porquê das coisas. É bem interessante a gente saber, caramba, por que o meu pacote vai por esse caminho? Por que o meu computador tem internet e o que de nada é internet? Então é interessante vocês saberem disso e a pergunta que eu sempre faço faz que vocês pensem porque a gente está estudando determinado conteúdo. E assim, lá na frente, quando vocês tiverem a resposta, vocês vão dizer Ah, isso funciona dessa forma? Que interessante! Então assim, a pergunta de hoje, né? É obrigatório todo computador possuir um DHCP, professor? O senhor só falou DHCP uma vez, hoje, e o senhor não falou nem que danado é DHCP. Então segura aí, pessoal, aperta o cinto, né? Que no conteúdo de hoje eu vou falar o que danado é DHCP e o que danado são os protocolos de rede. Tranquilo? Tá, o primeiro protocolo que a gente vai falar hoje é o mais conhecido. Foi o precursor, né? O precursor das redes de computadores, né? Então assim, foi ele que foi o marco de luz ou de águas que disse Caramba, vai existir interconexão de redes e esse protocolo funciona. Então o que é o TCP IP, certo? É um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em uma rede, certo? O TCP é o protocolo de controle de transmissão, certo? E o IP é o protocolo de interconexão, ou seja, é uma combinação de protocolos, né? Que aí a gente misturando, mesclando ele, vai fazer o que a gente chama de interconexão de redes, certo? É basicamente isso que funciona o protocolo TCP IP. Assim, pra vocês terem uma visão lógica da coisa, é mais ou menos assim, tá? Existem dois modelos, né? Existe o TCP IP e o modelo OSI. Esses modelos são separados em camadas. O modelo TCP é em quatro camadas e o modelo OSI em sete camadas. Professor, qual é a grande diferença entre eles? A grande diferença é que a camada de aplicação... Professor, o que é danado é a camada de aplicação. Camada de aplicação são aqueles protocolos que a gente mais usa no nosso dia a dia. Como assim, professor? Não entendi. O HTTP, o HTTPS, o envio de e-mail... Então, as aplicações que a gente acessa no dia a dia é chamada de camada de aplicação. Os aplicativos, por exemplo, funcionam na camada de aplicação. Por exemplo, o WhatsApp, que é envio de mensagem. O Gmail, né? Que é envio de e-mail. O Instagram, que é compartilhamento de fotos, vídeos, né? Então assim, esses caras funcionam na camada de aplicação. Mas abaixo da camada de aplicação existe a apresentação, sessão e outras camadas. Certo? O que a camada de apresentação faz? O que a camada de sessão faz? Juntando essas três camadas é equivalente à camada de apresentação do modelo TCPIP. O que essa camada faz? A camada de aplicação, como eu já falei, prover que os aplicativos em si e os softwares trabalhem. Então eu falei do protocolo HTTPS, falei do protocolo HTTPS e falei dos exemplos dos aplicativos. A apresentação e sessão. A apresentação, ela vai trabalhar com a parte de comunicação das redes na parte de controle de sessão. Um usuário vai abrir uma página, né? Então assim, esse usuário vai passar quanto tempo antes de sair, né? Não sei se vocês notaram já que quando vocês entram no e-mail, numa rede social, ela simplesmente desloga depois de um tempo. Isso acontece nas aplicações bancárias. Mas geralmente hoje o que é mais usado é em aplicação bancária. Então essa sessão, o tempo de expiração, o token, né? Hoje a gente trabalha muito com token. É justamente nessas duas camadas que vão ser aplicadas, certo? Professor, as camadas incomuns que tem no TCP e no OSI, né? Então a camada de transporte e a de rede, elas não mudam, né? Então assim, a camada de transporte e rede, vamos focar na de rede porque a gente vai focar no roteamento e switches, né? Então assim, a camada de transporte e de rede, o que que vai acontecer? Hoje em dia é muito comum na casa de vocês, vocês chegarem em fibra ótica, né? Então a camada de transporte é justamente essa camada que vai prover a interconexão da internet físico, meio físico, né? Que vocês vão chegar a saída pela internet. Então assim, os protocolos que vão trabalhar nesse transporte, né? Vão ser responsáveis pelas interconexões. Mas professor, o senhor falou um bocado de coisa, não entendi nada. Por exemplo, um transporte público. Quando vocês querem usar pra sair de um bairro pra outro, né? Eu quero sair da Zona Norte pra o centro da cidade. Vocês vão pegar um transporte, certo? Que é chamado de transporte público. O busão, o coletivo, qualquer outro tipo de meio. Então vocês vão acessar isso por meio de um transporte, tá? Então na rede é do mesmo jeito. Vocês vão acessar uma espécie de transporte, que tem uma camada chamada de transporte, pra enviar os pacotes por ano. Professor, e a camada de rede? O que é? A camada de rede, ela vai trabalhar em cima do protocolo IP, certo? O que esse protocolo faz? Ele atribui o IP a um computador, certo? Que vai ser uma espécie de identificador desse computador. Ou seja, todo computador tem que ter um IP, certo? É como se fosse um endereço da sua casa. Tem que ter o nome da rua e o número da casa pra identificar. O IP é da mesma forma, certo? Então ele vai ter que ter um número que o identifique, certo? Então na rede interna ele é um número único. Ninguém pode ter, porque se tiver igual vai existir um conflito e os pacotes podem ter desencontros. A camada de rede, os equipamentos que trabalham, que a gente já falou, é o roteador, certo? Então na parte de rede, quem trabalha é o roteador. Na parte de enlace e física, né? Então assim, na parte de enlace e física, que tá na parte de acesso à rede, eu vou focar só na de enlace, porque a gente vai trabalhar com equipamento switch, que a gente já estudou, certo? E essa camada, ela vai trabalhar não só com a... Ela não vai trabalhar mais com o endereço IP, ela vai trabalhar com o endereço físico da máquina. Então toda máquina vai ter, além do endereço IP, ela vai ter o endereço físico, certo? Então é esse endereço físico que o switch vai identificar e vai dizer, opa, qual o endereço físico de qual computador está relacionado com esse IP? O switch vai identificar e vai mandar para o computador. Então é basicamente isso, pessoal. Tá, endereçamento IP. Professor, o senhor já falou mais ou menos o que é o endereçamento IP. O senhor até relacionou com a parte de um endereçamento único e tentou relacionar com o endereço de uma casa, né? Então vamos tentar aqui falar um pouco da técnica e explicar um pouco para vocês novamente. O endereço IP é nada mais que um módulo numérico, né? Atribuído a cada dispositivo, computador, impressor, smartphone, pode ser o que for, que esteja conectado à sua rede, né? Que utiliza o protocolo de comunicação, que é o protocolo de internet, né? Que nada mais é internet protocolo, que é o acrônico de IP. Então assim, esse protocolo, ele justamente serve para identificar qual o endereço vai ter a sua marca. Porque quando ele for enviar um pacote, ele vai ter que ter um endereço de destino. E quando ele for receber, ele vai ter que ter um endereço de recebimento. É como se fosse uma carta pessoal dos Correios. Vocês vão mandar uma carta, porque não é comum, né? Mas vamos falar daquele boletão da massa, que sempre chega e a gente sempre... Caramba! Uma coisa que nunca atrasa o nosso boleto, justamente porque os Correios e a empresa... Por exemplo, um cartão de crédito que você usa. A empresa é o cartão de crédito, sabe? Exatamente. O seu endereço, que é o nome da rua, né? E o número da sua casa. O boleto nunca vai atrasar, vai sempre chegar lá. Então assim, é a mesma coisa. O pacote, quando vocês receberem... Quem está enviando o pacote para vocês, tem que saber a identificação de vocês. Então esse endereço IP aí é primordial para existir a interconexão das redes, tranquilo? Tá pessoal, como é que a gente atribui o IP, certo? A uma instação. A gente escolhe de qualquer forma, pode ser qualquer endereço. Não. Os números variam de 0 a 255. Não pode ser menos que isso, né? O número não pode ser menos que isso e nem mais. Se passar, vai aparecer um erro dizendo que não pode. Os IPs são divididos em classes, né? Que a gente chama de clássico, arquitetura clássico. Se a gente for usar arquitetura de classes, ele vai ter classe A, classe B, classe C, classe D e classe A. Então quem gosta de futebol é como se fosse a série, né? De A a D, tranquilo? Então assim, os IPs da classe A vai variar de 0 a 127, 255, 255, 255. O B de 128 a 191, 255 e assim sucessivamente, certo? Professor, esses IPs são chamados de IPs o quê? Esses IPs são chamados de IPs privados, certo? Esses IPs aí da classe A, classe B e classe C. São chamados de IPs privados. Então por isso que quando vocês pegam uma rede aí que, por exemplo... Tem uma faixa, na verdade, de IPs privados aí da classe A e da classe B e da classe C que eu não coloquei aí, mas eu vou explicar no conteúdo prático para vocês, né? Porque assim, muitos roteadores da nossa casa, se vocês verem lá, né? Se eu compro de vocês o IP e a gente for acessar um roteador, vai estar ou 1001 ou 19268, alguma coisa. Ou seja, essa é a faixa de IP privado que a gente pode utilizar. Mas professor, como assim IP privado? IP privado é aquele que a gente pode usar na nossa região, na nossa rede interna, certo? Então é basicamente o que a gente pode usar. A internet pode usar esse IP? Não, não pode. E nem a gente pode usar o IP da internet dentro da nossa região. Isso é exclusivo de uma rede específica chamada internet e os IPs privados uma rede específica nossa. exemplo da nossa casa, uso IP privado, tranquilo? Tá, o que é DHCP, né? O DHCP é um protocolo responsável por distribuir IPs automaticamente pela rede. Professor, o que dá nada distribuir IPs automaticamente pela rede? Pessoal, se vocês não tivessem esse protocolo, certo? Se vocês quisessem colocar a internet no comprador de vocês, na casa de vocês, esse cabinho azul que vocês têm aí, vocês hoje conectam no roteador e ele já tem internet, né? Se não tivesse esse protocolo chamado DHCP, vocês não conseguiriam fazer isso. Vocês tinham que configurar algo antes, né? Que eu vou explicar no conteúdo prático pra vocês, pra vocês entenderem na prática como funcionaria. Mas como funciona quando vocês colocam o cabo lá, né? A partir desse protocolo, o seu computador, que é o da esquerda, ele vai dizer, olha, eu preciso de um IP. Ele vai dizer, ah, eu tenho esse IP pra você. E o cliente vai fazer um pedido, olha, me dá esse IP. Tá livre, eu quero, então o servidor vai dizer, o roteador, né? Tome, esse IP pode ser seu. Então, quando ele disser, opa, o IP pode ser seu, massa. Show de bola. Então, vai ser dado o IP pra você, por isso que ao plugar a internet, plugar o cabo, né? O cabinho azul, ele vai ter internet. Porque ele tem justamente esse protocolo chamado DHCP, que vai te dar um IP automaticamente. Se não, o que poderia acontecer é você configurar esse IP manualmente, que é uma das formas que eu vou explicar pra vocês. Tá? Tipos de configuração. Existem três tipos de configuração. A manual, que é você ir no seu computador e dizer, olha, eu vou usar esse IP privado com essa máscara. E dizendo que o roteador vai ser o próximo saldo. E usando o DNS do Google, 8.8.8.8. Pessoal, não entendeu nada até aqui, não tem problema. A gente vai fazer o conteúdo prático só pra vocês aprenderem a configurar. Vamos fazer configuração manual, configuração automática, vários tipos de configuração. Tranquilo? Então, segurem aí, vamos com calma. Eu só tô dando os conselhos pra vocês entenderem. Tranquilo? A configuração automática e a configuração dinâmica são bem parecidas. Qual é a grande diferença da automática pra dinâmica? Certo? A configuração automática, ela não vai ser feito uma espécie de configuração no servidor, pra que você não faça uma distribuição de IPs, né? Fazendo controle de IPs dinamicamente. Mas como assim? Por exemplo, um usuário acessou sua rede, certo? Ele pegou o IP automaticamente. Mas ele pode passar, por exemplo, duas horas fora da rede, três horas e voltar e se conectar com o mesmo IP, certo? Então assim, ele sempre pode pegar esse mesmo IP. Então assim, essa é a forma automática. A dinâmica, ela vai ter uma pequena diferença aqui. Ela vai ter um tempo limite pra você ter uma concessão de IP. Depois que você sai da rede, que é o exemplo de praça de alimentação, que tem muito volume, né? De fluxo. Vai receber o IP dinamicamente, certo? Se você sair da praça de alimentação, você vai perder. Se reconectar, recebe outro IP. Então é basicamente essa diferença. Na automática não. Você pode receber, pode sair, mas pode voltar com o mesmo IP à rede. Então é basicamente isso, as configurações. Eu vou mostrar pra vocês, pra que vai ficar melhor que vocês entenderem melhor. Tá. É obrigatório todo computador possuir DHCP? Eu falei agora há pouco desse tipo de configuração. O DHCP só vai facilitar a sua vida, que quando você puder um cabo ou um roteador, vocês vão ter internet, já vão ter contentividade. Mas não é obrigatório. Vocês poderiam setar essa configuração de IP manualmente e vocês teriam acesso à internet sem nenhum problema. Tranquilo? Tá, pessoal. Atenção, se liga que é hora da revisão, certo? Falamos um pouco hoje sobre o protocolo TCP e IP, né? Comparamos com o modelo OSI como funciona cada camada dos protocolos, né? Falamos sobre o protocolo TCP, falamos sobre o protocolo IP, falamos onde eles estão encontrados, né? Ali no modelo TCP e IP, no modelo OSI. Falamos do protocolo DHCP, que é um protocolo de distribuição de IP dinamicamente. E falamos sobre os switches onde eles estão, topograficamente, né? nos protocolos, né? Na camada de rede e na camada de enlace. E falamos como funciona, né? A conexão quando se coloca o cabo azul, né? Porque ele pega IP automaticamente, ou seja, tem rede na sua casa. Então é basicamente isso, pessoal. exercício fixação, né? Então prestem bem atenção nas dicas que eu vou dar agora para vocês, pessoal. Fiquem atentos ao C.R.A., certo? O C.R.A. sempre vai estar enviando conteúdo online para vocês. Sempre vai estar falando para vocês responder o exercício fixação. É importante porque vocês precisam responder porque conta como presença online, pessoal. Então é importante que vocês respondam e vocês sempre estão recebendo lá quem tá fazendo e quem não tá. Então assim, nas últimas semanas deu uma baixada, né? No início de junho vocês não estavam tão participativos, mas depois engrenou, né? Então assim, tá bem a participação que continue assim nessa vibe aqui. Tá? Show de bola, tá tranquilo? Bom, o próximo conteúdo online vai ser uma prática de DHCP. Então tudo que eu falei aqui na teoria, as procurações, IPs e tal, como funciona, vocês vão ver tudo na prática. Eu vou tentar marcar uma videoconferência com vocês. Então a gente vai estar bem participativo, bem ativo, tranquilo. Então a gente vai focar ainda naquela missão do TP-Link, né? Então a gente vai trabalhar, quase recebendo um treinamento do TP-Link. Quando ganhar, né? Tiver o nosso sorteio usando a massa lá, vocês vão ver, vocês verão que vocês vão estar praticamente afiados no TP-Link, tá tranquilo? Então é isso aí, a minha intenção. Bom pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Então isso é tudo por hoje e até o próximo conteúdo online. Valeu!